Tu és o único, digno de toda a minha adoração Meus lábios te louvam com a maior satisfação Eu estarei contigo por toda a eternidade No reino da felicidade Jesus, Tu és aquele que é digno da minha gratidão Que transformou o meu coração A Ti dedico a minha vida sem reservas Me libertaste do reino das trevas Jesus Realidade A salvação é realidade É vida eterna com Jesus Pois Ele já venceu tudo na cruz Realidade A salvação é realidade Quero confessar Tu és o meu amor Jesus Cristo salvador Realidade A salvação é realidade É vida eterna com Jesus Ele já venceu tudo na cruz Realidade A salvação é realidade Quero confessar Tu és o meu amor Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Meus lábios tremem Só em pronunciar Meu coração Só pensa em Te adorar Te adorar Nome poderoso Nome especial Só Ele destrói todo o mal Só Ele destrói todo o mal O nome de Jesus Nome de Jesus Realidade A salvação é realidade É vida eterna com Jesus Ele já venceu tudo na cruz Realidade A salvação é realidade Quero confessar Tu és o meu amor Jesus Cristo salvador 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 Só Ele pode mudar tua sorte Te resgatar da morte Te levantar como um guerreiro Que enfrenta a luta sem temer Ele é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Realidade A salvação é realidade É realidade É realidade Pois Ele já venceu tudo na cruz Realidade A salvação é realidade Quero confessar Tu és o meu amor Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Salvador Jesus Cristo salvador Ele é Salvador Salvador